Em meio a diversos cenários do universo das séries de televisão, onde os visitantes conseguem interagir com cada uma das histórias que marcaram seus corações, uma se destaca pelos 25 anos. Friends. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Everybody! Smelly cat, smelly cat, it's not your fault. Cada grupo que chega ganha uma chave e essa chave provoca interações pontuais no local surpresa. Então é justamente isso, a gente dá a chave da Casa Warner para os fãs para eles poderem entrar e se sentirem à vontade. A Casa Warner by Friends tem o objetivo de ter o contato direto com os fãs e, para isso, reúne os mais famosos jargões dos seis amigos. Como você está fazendo? Oh, meu Deus! Nós estávamos todos os amigos! O Nage! Então quando veio a oportunidade de fazer a casa, 25 anos de Friends, para a gente era mágico, porque é uma série que mexe no coração de todo mundo. Então, na hora que a gente foi fazer o brainstorming, todo mundo mesmo, da própria companhia, tinham ideias e tinham coisas que tocavam no seu próprio coração. Por meio de ambientes clássicos da série, os visitantes podem vivenciar ser mais que amigos. Friends! A interatividade se dá por música, vídeos e objetos. E tem mais! Quem é você em Friends? Opa! Mas o que dá essa mágica e identificação com o público mesmo depois de tantos anos? Foi uma época muito legal da minha vida também, onde os amigos faziam muita diferença, super importante um para o outro e a série refletia isso. Acho que fala um pouco da nossa vida, né? Do como é as relações com os nossos amigos, nosso dia a dia, acho legal. Ah, é que eu gosto muito de comédia, então, tipo, me faz rir muito. A leveza que eles levaram à série, cada personagem tem uma personalidade completamente diferente que se encaixa na gente também. Então, acho que a construção de tudo é perfeita, porque se encaixa no dia a dia de qualquer pessoa. A Friends tem tudo a ver com a gente, né? Juventude, alegria, é... sei lá, Friends de Friends. Acho que Friends é a primeira série que retratou a nossa família moderna, né? Hoje, claro, todo mundo tem sua família de sangue, mas as relações pessoais entre os seus amigos e como a gente mesmo suporta um dos outros, foi a primeira série que retratou isso e acho que identificou uma geração para frente, né? Para quem se identificou, fica o passeio. Para quem ficou curioso, vale assistir aos capítulos. E para quem já ama a série, fica o sentimento. Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão. Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão.